A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 1 versículos 1 a 3 e 11 a 32 Naquele tempo os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus, este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha dois filhos. O filho mais novo disse ao pai, pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse, quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora. Vou voltar para o meu pai e dizer-lhe, pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse, pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados, trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu, é teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai saindo insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai, Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou este teu filho que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse, filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Parábola do pai misericordioso, parábola do filho pródigo. Tão conhecida, tão profunda e sempre carregada de novidades. O rapaz que gastou toda a sua herança, precisou chegar ao fundo do poço, ao máximo da miséria, para reconhecer que estava errado. O ponto de partida é muito humano e, digamos, interesseiro. Na casa do meu pai, até os empregados têm comida em abundância. Era o estômago que gritava, antes da consciência, antes da alma. Deus sabe que, muitas vezes, nós precisamos passar o aperto da fome mesmo, da dor física, para percebermos o quanto estamos errados. Ele sentiu esse machucado na carne. Segundo passo, tomou uma decisão. Voltarei para a casa do meu pai. Mesmo se as motivações não fossem perfeitas, nós dizemos a contrição era imperfeita, porque era pelo interesse do estômago que doía, mas ele quer voltar para a casa do pai. Não desvalorizemos as nossas eventuais voltas, ainda que sejam limitadas e frágeis. O que vai cobrir, o que vai fazer com que tudo isso seja colocado no lugar certo? Muito mais o amor do pai do que a qualidade do arrependimento que possa existir em cada um de nós e sabemos o quanto somos limitados. É o abraço do pai que purifica tudo. É o abraço do pai que faz com que a contrição se torne perfeita. Perfeita é a festa preparada pelo pai do céu. É assim que nós somos chamados a nos encontrarmos com a grandeza da misericórdia de Deus. E se porventura, ao ver este caminho, houver em nós, em relação aos outros, qualquer sentimento parecido com o filho mais velho, é bom lembrar que o Evangelho não contou o que aconteceu depois. Deixou para nós. Nós não sabemos se o filho mais velho entrou para a festa ou ficou emburrado lá fora. Está em nossas mãos, porque este filho mais velho sou eu, este filho mais velho é você. Palavra de vida eterna. 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 Palavra de vida eterna.